Ah, mas quem sabe do seu Valdolino? Quem sabe do seu... Por favor, seu Valdolino, pode vir aqui. Seu Valdolino tá cheio de perguntinhas. Eu tô vendo ali nos bastidores. Ele veio da fazenda. Ele tá todo feliz, né, filha? Ele ganhou aí uma bike, seu Valdolino. Seja bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. Seu Valdolino, o senhor comprou onde? Na GM Beef. E aí, na hora que o senhor fez o ato da compra, o que o vendedor falou pro senhor? Que o Taveio pediu meu CPF pra mim ser sorteado. Ah, olha... Então eu fiquei na espera. Falei, ah, um dia vem, né? E sempre comprando carne na GM Beef. E aconteceu. Mais um cliente assíduo. E veio. E veio, com certeza. Como é que o senhor ficou sabendo? Ligaram pra mim. Ligou. Aí eu fiquei meio assim, sabe que... Não é pegadinha. Pode ser pegadinha, vem muita pegadinha, né? É, ué, por exemplo, tirou 9 da 10. Como? De 9, tirou 1, fica 10. Não é pegadinha? É pegadinha. Ah, eu fiquei com medo também, né? Mas o senhor acreditou? Acreditei. A Mari ligou também pro senhor? Ligou e eu... Aí eu fui ali na... Foi lá no grupo. É, pra saber se era verdade. Eu falei que era verdade. Viu? Tá vendo, gente? O senhor Valdolino comprou na GMBiv e ganhou uma bicicleta elétrica. Vem boa hora? Vem boa hora. Boa hora. Vem boa hora. Um presentão desse, né? Sempre vem, né? Sempre vem. Você ganhou alguma promoção, alguma coisa assim? Já participou e já ganhou? Só lá na Inocência que eu comprei lá vermícola e fui sorteado em uma caixa térmica. Aí, viu? Olha, que legal já tá com pena sorte. Pra pôr minha cervejinha gelar, né? Com certeza. E ela já tá geladinha lá? Lá na fazenda tá gelada. Aqui que zelar tá vazando. É, só mandar... Vamos. Olha, gente. Obrigado, senhor Valdolino. Obrigada, gente. Nossa, fica. Não, eu vou com você. Nossa, Israel. Não acredito. Senhor Valdolino, parabéns. Obrigado. O senhor já vai receber sua bicicleta ali? O senhor já sabe o que vai fazer com a bike? Vai pedalar. Vou dar uma pedaladinha, mas vai com o tanque cheio, né? Tanque cheio. Tanque cheio. Porque for vazio, pode ir. Ali você põe na tomada e a eletricidade enche o tanque, você pode sair com ela. Então tá tranquilo, então. Vou fazer isso. Seu Valdolino acaba de ganhar a bicicleta elétrica da promoção só anda pé, quem quer? Foi a penúltima. A penúltima, Israel. Tem mais uma. Tem mais uma. O senhor já vai falar. Seu Valdolino, muito obrigado. Eu que te agradeço. Sucesso sempre, meu irmão. Obrigado. Saúde e paz. Sucesso, Valdolino. Quer mandar um abraço? Quer mandar um abraço pra alguém que tá assistindo o senhor? Manda um abraço pra minha esposa, um filho, que ela tá aí na cidade também. Olha aí, ó. Quantos anos de casado? Vai fazer a patroa brigar com ele, Israel. Tá vendo? É que ele é cheio da graça, você entendeu? É um charme que ele faz, mas ele sabe. Olha a madrugada fria. Como que é o nome da patroa? Durvalina. Dona Durvalina. Já colocou aí pra dormir no sofá? Você acha que ele é bobo de esquecer? Um beijo, Dona Durvalina. Beijo pra senhora, ó. Esse presentão que ele tá levando é seu também, viu? Dos dois. Obrigado, meu irmão. Sucesso sempre, saúde. Sucesso. Valdolino, aguarda ali pra gente fazer uma foto já já. Tá bom? Obrigado.